Olá, está começando mais um ConstruShow e eu fico muito feliz em te encontrar todo sábado aqui na RedeTV para o nosso papo sobre setor imobiliário, construção civil, decoração, saúde e fitness. Toda semana preparamos matérias com dicas especiais para te ajudar a ter o lado de teus sonhos. Vamos conferir o que temos no programa de hoje? A Porto Belo Shop está com uma promoção imperdível para os clientes que gostam de viajar e ganhar prêmios. No quadro Espaço Imobiliário, a Social Imóveis vai te apresentar o condomínio residencial perfeito para sua família. As lojas Novo Mundo têm novidades e promoções em cama, mesa, banho e decoração. Querendo mudar o visual da casa para as festas de fim de ano, a loja Desmondes está com lançamentos em tintas imobiliárias. E no quadro Aissaradas, temos uma mini aula de pilates e tudo o que você queria saber sobre rejuvenescimento com laser e uma novidade em Rondônia para quem gosta de comida regional. Fica comigo que o nosso show está só começando! Finalizar o acabamento de sua obra com pisos e revestimentos da Porto Belo Shop, com certeza já é garantia de beleza, sofisticação, durabilidade e qualidade. Imagine levar também um prêmio! Gostou? A Neuzeli vai te explicar como ganhar o seu! Olá, ConstruShow! É um prazer estar com vocês novamente. Você está construindo? Já comprou seu piso e revestimento? Se não comprou, vem até a Porto Belo que nós vamos deixar a sua casa linda. E ainda você vai concorrer a uma viagem inesquecível. Como assim? Uma viagem inesquecível? É isso que eu vou te contar hoje. A cada R$ 3.000 em compras, você ganha um número da sorte para participar da promoção Apaixonados por Viagem. E o destino, quem escolhe, é você! Ao todo serão 30 vales de viagens. Esta promoção é válida para as compras até o dia 31 de outubro de 2015. E o sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 4 de novembro de 2015. Quer saber mais detalhes da promoção Apaixonados por Viagem? Vem até a nossa loja, aqui na Rua Abunã, número 2034, bairro São João Bosco. E não se esqueça, aos sábados temos aquele delicioso café da manhã para você. Música Música Se há tempos você está querendo encontrar uma casa ampla, com quintal para as crianças brincarem, segurança 24 horas, condomínio fechado, você já encontrou o empreendimento ideal. E o Kennedy da Social Imóveis vai te levar até lá. Música Olá, eu sou o João Kennedy da Social Imóveis. E hoje, mais uma vez, diretamente do condomínio Terra Brasil, o qual já está com mais de 50% das obras concluídas. Venha conhecer. Música Nós estamos agora no interior da casa do Terra Brasil, a qual mede 74 metros quadrados, composta de três quartos, sendo um reversível a escritório, uma suíte e um quarto com banheiro social. Música Essa é a cozinha do Terra Brasil, bancada em mármore, cozinha americana, com bancada em mármore também, composta de sala de estar e sala de jantar. Música Aqui você pode fazer N coisas. Você pode fazer uma edícula, pode botar uma piscina, se você quiser. Tem espaço bastante para isso aqui. Venha conhecer o Terra Brasil, procure-nos. Nós somos da Social Imóveis, estamos aqui na Carlos Gomes 2837, ou fale com um dos nossos corretores de imóveis através do telefone 99810800 ou 21814444. Música 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 Fim de ano está chegando. Está na hora de dar um retoque nas paredes da sua casa, para deixar ainda mais bonita para as festas. E antes de comprar qualquer tinta por aí, veja o que a Desmonza Tintas trouxe para Porto Velho. Música Olá! O final do ano está se aproximando. Você que quer mudar a cor da sua casa, você que está reformando ou construindo e quer gastar pouquinho e usar um produto de qualidade, que eu vou te dar a dica agora. Eu estou na loja Desmonza da Avenida Rio Madeira e vou te mostrar as ofertas e produtos de qualidade que a Desmonza te oferece. Vamos ver? Especializada em todos os tipos de tintas, como imobiliárias, automotivas, industriais e de serigrafia, a Desmonza oferece várias marcas famosas, como a Souvenir, considerada a melhor marca de tintas do Brasil. E o mais novo lançamento que a Souvenir e a Desmonza trazem para você é a Souvenir Maxi Rendimento. Essa lata de 12,5 litros, menor que a lata de 18 litros, porque vem mais concentrada e rende até 500 metros quadrados por demão. Uma lata dessa pode pintar a sua casa inteira. Ela rende tudo isso, garantindo ainda uma ultra cobertura, além de ser fácil de aplicar e retocar. E o preço de lançamento está especial, R$ 228,50 à vista, nas cores branco, gelo, mafim e palha. E você pode escolher a sua cor preferida entre mais de 1.500 cores do catálogo Selvicolo Souvenir. Maxi Rendimento Souvenir, a tinta mais barata do mercado, com a segurança e qualidade comprovada Souvenir e a garantia da Desmonza Tintas. Se a grana está curta, não erre na marca. Corra para a Desmonza Tintas. Escolhe a sua em uma das oito lojas de Desmonza da cidade. Centro, Zona Sul e Zona Leste. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que eu volto já já com mais novidades para você. Olá, eu sou a Magiana. Estou aqui para dizer para você que a Estetic Day agora é Estetic Bill, o seu centro de estética e cuidados com a beleza. O espaço foi reformulado. Hoje temos cabeleireira, manicures e modernos tratamentos estéticos. Lips sem corte, carboxterapia, peelings, radiofrequência, depilação à luz pulsada, massagem relaxante, sobrancelha fio a fio e muito mais. Venha para a Estetic Bill, Avenida 7 de Setembro, 2536, Bairro Nossa Senhora das Graças. Telefone 324-6063. Grupo de Postos Bentevi, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bentevi dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bentevi, um local completo esperando por você. Em três endereços, Rua Uruguai com sede de setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Se a grana tá curta, não erre na marca. As melhores tintas em ofertas incríveis você encontra na Desbosa. Super lançamento, Suvinil Max Rendimento. Ultra cobertura e fácil aplicação. Rende até 500 metros quadrados por R$ 228,50 à vista. Suvinil Piso 18 litros por R$ 187,25 à vista. Economia com qualidade é na Desbosa, fazendo as cores dos seus sonhos. Móveis planejados têm novo nome em Porto Velho. Plantec. Você e sua família merecem este conforto. Peças únicas com muita inovação. Classe, aproveitamento de espaços e funcionalidade. Leve sonhos para sua casa. Leve Plantec Móveis Design, fabricação própria, garantindo qualidade e rapidez de entrega. Decor, textura e vida em seu ambiente. Conheça Plantec Móveis Design, Jorge Teixeira, entre Calama e Abunã. Olá, eu sou o Isaías do Papa Sonhos Restaurante. Eu gostaria que vocês viessem conhecer o nosso cardápio exclusivo de sábado. Que possui o bacalhau, fricasseia de bacalhau, filé de salmão, camarão no alho e óleo, dourado assado no suco da laranja, que é a criação nossa há mais de 30 anos no mercado. Esse é o cardápio único da cidade. Venha nos conhecer. Nós ficamos localizados aqui na Presidência Dutra, atrás do CPA. Nas lojas Novo Mundo você encontra produtos e serviços para quem está montando casa nova ou quem precisa mudar alguns objetos de decoração. Confira as promoções e lançamentos que estão te aguardando. As cortinas e persianas dos ambientes da sua casa ou escritório têm que ter um toque todo especial. E nas lojas Novo Mundo você encontra modelos, cores e tamanhos variados. E as formas de pagamento você já conhece. 10 vezes no cartão de crédito ou cheque ou 5 vezes no crediário próprio, sem juros. As lojas Novo Mundo, na 7 de setembro e a outra na expansão do Porto Velho Shopping. Vem conferir! Você sabe o que é servidão administrativa? Um exemplo, são aqueles linhões de transmissão de energia que usam terra de outras pessoas e pode ser cobrado por isso. As dicas, quem vai te dar é o advogado Rafael Claros. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa ConstruShow. Na edição de hoje, vamos bater um papo sobre servidão administrativa. A servidão administrativa ocorre como, por exemplo, nos linhões de transmissão de energia, nos desvios para alguma obra ou em canteiros de obra. E como fazer para oferir qual o valor a ser pago ao indenizado no caso de servidão? O valor considera a renda produzida no imóvel. Ou seja, se um linhão de transmissão de energia passa por uma propriedade rural, deve ser avaliado aonde ele passa na propriedade e que prejuízos ele está trazendo, se são prejuízos definitivos ou não, e qual o percentual da propriedade ele está utilizando. A servidão pode ser revisada? Sim, ela pode ser revisada tanto na situação financeira da indenização, quanto nos padrões, nos parâmetros da servidão, no tamanho, nas quantidades e no tempo de duração. Essa revisão pode ser feita de maneira administrativa ou de maneira judicial. Nos casos de servidão administrativa para os linhões de transmissão de energia elétrica, quais os profissionais poderão oferir esse valor, se está certo ou não o termo de servidão? Deverá ser consultado um engenheiro civil ou um engenheiro ambiental, para poder avaliar o quanto que foi atingido da propriedade. É interessante também conversar com um engenheiro eletricista, para que ele possa oferir se aquela transmissão de energia está prejudicando a sua produção na propriedade rural. Consulte sempre um profissional habilitado, seja ele um advogado ou um engenheiro, para que ele possa te orientar em relação aos termos de servidão, quais os parâmetros e quais as possibilidades de ajuizar ou não um pedido de revisão sobre o tema. Essas são as dicas de hoje do programa ConstruShow. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa produção para que possamos fazer um próximo bate-papo. Obrigado, até mais! Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí, que eu já volto com o quadro mais esperado por elas, as saradas. Olá, eu sou a Maguiana. Estou aqui para dizer para você que a Estetic Day agora é Estetic Build, o seu centro de estética e cuidados com a beleza. O espaço foi reformulado. Hoje temos cabeleireira, manicures e modernos tratamentos estéticos. Lips sem corte, carboxterapia, peelings, radiofrequência, depilação à luz pulsada, massagem relaxante, sobrancelha fio a fio e muito mais. Venha para a Estetic Build, Avenida 7 de Setembro, 2536, Bairro Nossa Senhora das Graças. Telefone 324-6063. Grupo de Postos Bentevi, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bentevi dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bentevi, um local completo esperando por você. em três endereços, Rua Uruguai com sede de setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Se a grana está curta, não erre na marca. As melhores tintas em ofertas incríveis você encontra na Desmonza. Super lançamento, Suvinil Max Rendimento. Ultra cobertura e fácil aplicação. Rende até 500 metros quadrados, por 228 reais e 50 centavos à vista. Suvinil Piso 18 litros, por 187 reais e 25 centavos à vista. Economia com qualidade é na Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. Móveis planejados têm novo nome em Porto Velho. Plantec. Você e sua família merecem este conforto. Peças únicas com muita inovação, classe, aproveitamento de espaços e funcionalidade. Leve sonhos para sua casa. Leve Plantec Móveis Design. Fabricação própria. Garantindo qualidade e rapidez de entrega. Decor, textura e vida em seu ambiente. Conheça Plantec Móveis Design. Jorge Teixeira. Entre Calama e Abunã. Olá, eu sou o Isaías do Papa Sonho do Restaurante. Eu gostaria que vocês viessem conhecer o nosso cardápio exclusivo de sábado. Que possui o bacalhau, fricasseia de bacalhau, filé de salmão, camarão no alho e óleo, dourado assado no suco da laranja, que é a criação nossa há mais de 30 anos no mercado. Esse é o cardápio único da cidade. Música Venha nos conhecer. Nós ficamos localizados aqui na Presidência Dutra, atrás do CPA. Música Estou de volta e vou abrir espaço para as mulheres mais vaidosas de Rondônia, as saradas. Hoje temos matérias sobre tratamento a laser para diminuir os poros dilatados e eliminar aqueles vasos vermelhos no rosto. A dica é com a Roseli. Música Olá, eu sou a Roseli aqui da Estetic Bio e hoje eu vou mostrar para vocês sobre luz intensa pulsada. O aparelho que usamos da Bioflash, ele trabalha telangiectasias, que são os vazios faciais que aparecem no rosto. Trabalha depilação duradoura, trabalhamos manchas solares e rejuvenescimento. Hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho da Malu. Vamos fazer telangiectasias para eliminar esses pequenos vazios na face. A sessão é rápida, indolor, dependendo da pele. Na avaliação a gente vê quantas sessões será necessária, a partir de três sessões, somente uma vez por mês. Se você que tem esse problema e está lhe incomodando, dá uma passadinha aqui na Estetic Bio, faça sua avaliação sem compromisso. É aqui na Avenida 7 de Setembro, número 2536, entre as ruas Rafael, Bairro de Silva e Elias Goraiebe, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ou ligue agendando um horário pelo telefone 9314-9880 ou no fixo 3224-6063. Aguardamos você! Acompanhe agora uma mini aula de pilates. Você vai conhecer o que essa atividade física faz para a saúde e beleza corporal. Olá, meu nome é Ana Fernanda, sou fisioterapeuta aqui na Clínica Modelar e eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o pilates, os seus benefícios e o que ele traz de melhoria para a nossa saúde. Dentro do pilates a gente vai estar trabalhando a respiração, a postura corporal e dentro do pilates também o powerhouse, que seria a contração abdominal, ou seja, os músculos abdominais que estabilizam a coluna e a respiração. Então, durante a respiração, o paciente vai contrair o abdômen, puxar o ar e soprar todos os movimentos associados à expiração. Ok, nesse momento eu vou mostrar para vocês um dos nossos exercícios que realizamos nos aparelhos, este é o Cadillac, com o auxílio da bola. Então, você vai puxar o ar, Michele, contrair o abdômen e descer o corpo. Isso, alongando toda a musculatura anterior. Vai puxar o ar outra vez, contrair o abdômen e retornou. Muito bem. Então, dentre os muitos benefícios do pilates, a gente vai estar realizando ganho de força, correção respiratória, correção postural, um ganho de flexibilidade e associado a tudo isso, uma melhora de um bom estar pela atividade física, pela associação com a respiração. Então, os benefícios do pilates são muitos e são amplos. Dentro dos exercícios, a gente tem vários aparelhos. Então, em uma hora de aula, que é o tempo ideal de uma aula, a gente realiza muitos exercícios de vários tipos, associados todos a esses mesmos benefícios. Então, isso é um pouco do que é o pilates. Se você gostou, ficou interessado, quer conhecer um pouco mais, é só marcar uma aula experimental aqui conosco, na Clínica Modelar. Fica no bairro Olaria, na rua Ebert de Azevedo, número 764. Espero você para a nossa primeira aula. Rondônia agora tem uma novidade. Quer saber qual é? A mercearia do bolo. Para quem gosta de comidas regionais, lá é o ideal. Mas quem vai te mostrar é o advogado e empresário Aurimala Coach. Eu sou Aurimala Coach e gostaria de apresentar a vocês a primeira cuscuseria de Rondônia. A merceria do bolo, cuscuseria e café. Bolos caseiros, feitos na hora que o cliente chega. Tapioca, saltenhas, refrigerante parecido igual a Jaramirim, que é um sucesso em Porto Velho. Cuscus com vários recheios, cuscus com carne de sol, cuscus com carne seca, cuscus com charque e vários outros tipos que você venha nos conhecer. Nós estamos aqui na Avenida Campos Salles 3433, logo depois do SEBRAE. Nosso horário de atendimento é das 7 da manhã às 11 e das 15 às 20 horas. Por enquanto, de segunda a sábado e muito em breve também aos domingos. E o programa chegou ao final. Gostou? Espero que tenha gostado. Eu quero te agradecer por estar comigo todas as manhãs de sábado aqui na Rede TV Rondônia. E agradecer também a equipe da Sierra Móveis Planejados, que prepara para todos os programas esse cenário especial que levamos até você. Eu quero agradecer a Sabrina Paiva, que é a loja responsável pelo meu look. E só um recadinho, a Sabrina está viajando e vai vir cheia de novidades. A loja Sabrina Paiva fica no Porto Velho Shop. Vai lá que você vai ter um atendimento especial. E se você quiser rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube ou a página no facebook.com.br tvconstrushow e facebook.com.br tv saradas. E eu volto sábado que vem. Olá, eu sou a Magiana. Estou aqui para dizer para você que a Estetic Day agora é Estetic Bill, o seu centro de estética e cuidados com a beleza. O espaço foi reformulado. Hoje temos cabeleireira, manicures e modernos tratamentos estéticos. Lips sem corte, carboxterapia, peelings, radiofrequência, depilação à luz pulsada, massagem relaxante, sobrancelha fio a fio e muito mais. Venha para a Estetic Bill, Avenida 7 de Setembro, 2536, bairro Nossa Senhora das Graças. Telefone 324-6063. Grupo de Postos Bem TV, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bem TV dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bem TV, um local completo esperando por você. Em três endereços, Rua Uruguai com 7 de Setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Se a grana está curta, não erre na marca. As melhores tintas em ofertas incríveis você encontra na Desmonza. Super lançamento, Suvinil Max Rendimento. Ultra cobertura e fácil aplicação. Rende até 500 metros quadrados por 228 reais e 50 centavos à vista. Suvinil Piso 18 litros por 187 reais e 25 centavos à vista. Economia com qualidade é na Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. Móveis Planejados tem novo nome em Porto Velho, Plantec. Você e sua família merecem este conforto. Peças únicas com muita inovação, classe, aproveitamento de espaços e funcionalidade. Leve sonhos para sua casa. Leve Plantec Móveis Design. Fabricação própria, garantindo qualidade e rapidez de entrega. Decor, textura e vida em seu ambiente. Conheça Plantec Móveis Design. Jorge Teixeira, entre Calama e Abunã. Olá, eu sou o Isaías do Papa Sonhos Restaurante. Eu gostaria que vocês viessem conhecer o nosso cardápio exclusivo de sábado. Aqui possui o bacalhau, fricasseia de bacalhau, filé de salmão, camarão no alho e óleo, dourado assado no suco da laranja, que é a criação nossa há mais de 30 anos no mercado. Esse é o cardápio único da cidade. Música Venha nos conhecer. Nós ficamos localizados aqui na Presidência Dutra, atrás do CPA. Música Música